César, Palma, o prega chique do Brasil E essa vai pro meu grande amigo, Marcelo Alves Sentado no banco da praça, quando eu vim, se fosse enxergar Seu olha lindo e faceiro, foi o que fez eu me apaixonar Olhou pra mim e sorriu, com um sorriso de uma flor Dentro daquele olhar, eu vi o amor Seus lábios tocaram os meus, um desejo louco eu senti Hoje eu vivo sem ela e ela sem mim Estou morrendo e ela não tá nem aí Ivonete, você nem abandonou Ivonete, não deu valor Ivonete, nosso amor, deixou raiz Ivonete, será que é feliz César, Palma, o prega chique do Brasil Olhou pra mim e sorriu, com um sorriso de uma flor Dentro daquele olhar, eu vi o amor Seus lábios tocaram os meus, um desejo louco eu senti Hoje eu vivo sem ela e ela sem mim Estou morrendo e ela sem mim Estou morrendo e ela não tá nem aí Ivonete, você me abandonou Ivonete, não me deu valor Ivonete, nosso amor, deixou raiz Ivonete, será que é feliz Ivonete, meu amor, deixou raiz Ivonete, será que é feliz Valeu!